Jesus estará aqui, aleluia, aleluia, a Ele a honra, a glória, a majestade, Jesus estará aqui, hoje muitos crentes gemendo, Hoje muitos crentes, sofrendo, hoje muitos crentes, querem receber, aleluia, Quantos já não esperam, ei, e nem crerem, mas o Senhor Jesus está passando, Está chegando do teu lado, para te presentear, quando o papai chega, sai da frente, tudo muda, Marcando este congresso, entra Cunhaim, meu Deus hoje vai deixar, Levanta a sua mão e creia, tira a pedra, passa Jesus aqui, Agora, passa Jesus ali, sinta Jesus aí, grande, quando Ele passa, vem fazendo movimento, Sai da pressão, arranca a tristeza do lugar, sai a opressão, tem crente, que é nem pente, Quando Ele entra, sai da frente, entra para guerrear, papai já entrou com providência, Lá no teu lar, olha o varão que desceu, olha o varão massa, olha o varão que desceu, Desceu pra guerrear, é general de guerra, é geovarra, papai, quando o meu Deus chega, Sai da frente, 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 E levanta, me prepara que é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, tem batismo, tem renovo, tem sal, Quando Ele entra, entra para guerrear, o grande já entrou, mas... Levanta a sua mão, levanta a sua mão, olha o varão que desceu, olha o varão massa, Olha o varão que desceu, desceu pra guerrear, é general de guerra, é geovarra, Quando o papai chega, é pra ganhar, Ele é varão de povo, Ele é varão de povo, Quando Jesus entra, deixa a paz novo, Ele é varão de povo, direto do altar, Quando Jesus chega, é pra ganhar, você vai crer nessa noite? Passa Jesus! 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 Fica junto! Passa Jesus! 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 Pass Papai, papai chegou na tua peleja, na tua peleja, na tua peleja, na tua peleja, ele chegou.